E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês. E fique tranquilo, o canal não vai acabar. Eu mandei esse bait porque a gente tem que trocar uma ideia muito séria sobre algumas coisas. Mas antes disso, eu quero lembrar pra vocês que nós temos um plano de apoio no PicPay. É só você ir lá procurar por Aftermath e BG e escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E todo mês tem sorteio pros apoiadores, tem um grupo do WhatsApp só pra gente bater papo. Cola lá, ajuda a criação de conteúdo do Aftermath. E eu quero agradecer muito aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que é uma loja no centro do Rio, tem um rooftop com visual maneiríssimo. Mas que infelizmente, no momento atual que a gente vive, a gente não pode ir lá. Mas eles também são um site. Então você pode ir no site deles, comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. A Turnos, que faz um monte de camisa e irada temática de jogo tabuleiro. A bolsa que você vai transportar os seus jogos com segurança. E que eu sorteio mensalmente pra quem é apoiador do PicPay. Caneca temática, porta dado de couro, um monte de coisa bacana relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre procurando aqueles componentes pra imprimir. Pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E não se esqueça, hoje, dia 1º de abril, começa o mês de aniversário do Aftermath. Dia 15 de abril, o Aftermath faz 5 anos de vida. Não é mole não, meu cumpadi. Então fica ligado em todas as nossas redes sociais pra ficar sabendo do que vai rolar pra gente poder comemorar. Esse vídeo, ele tem um tom de desabafo. Na verdade, não é desabafo. Ele tem um tom de conselho. Pelo que eu vejo acontecendo por aí. Recentemente, saiu o resultado do Prêmio Ludopedia, de mídia audiovisual e de mídia digital. Mas o que eu quero falar é o seguinte. O Prêmio Ludopedia, ele é um prêmio de votação popular. Não existe um júri técnico pra avaliar quem é melhor nisso, quem é melhor naquilo e tal. É simplesmente quem é mais conhecido. E isso não é bom nem ruim. Só vai ser bom e ruim se você não conseguir entender esse conceito de voto popular. Eu já vi muita gente fechando o canal, parando de criar conteúdo, porque não ficou entre os 5 mais votados do Ludopedia. E não faça isso. Continue criando seu conteúdo, faça seus números, faça suas métricas, monta um media kit, que é assim que você vai vender a sua marca. E por que eu tô falando de vender a marca, de consolidação da marca? Na verdade, eu vou falar sobre isso mais pro fim do programa de hoje, pra você poder entender qual o valor que você tem nisso. Porque eu quero falar um pouco antes sobre a criação de conteúdo. Ano passado eu fiz um vídeo, disse que tava muito complicado criar conteúdo no esquema que a gente tava vivendo. Eu era um cara que eu jogava, no mínimo, 3 vezes por semana. Com a Fiel toda quinta-feira, Sexta-feira sempre rolava alguma coisa na estante 42 pra gente poder jogar. E quando tinha evento no final de semana, eu ia pra um evento desses e jogava. Então, uma era sempre certo, que era fiel. A média era sempre de duas vezes por semana, mas chegava a três. Tinha feriadão, tinha época do ano que era época de festas e tal, que eu chegava a jogar quatro, seis vezes por semana. Teve uma vez que eu joguei de domingo a domingo. E todo esse esquema que a gente tá vivendo de pandemia complicou muito a minha forma como eu entendia a criação de conteúdo do Aftermath. Eu sempre fui aquele cara que queria vender o lifestyle do jogador de board game. De você ir pra loja, de você frequentar a casa dos amigos que jogam, jogar jogo, não só jogo pesado, jogos leves, party games, family games, né? Ter o jogo sempre ali no seu meio social. E tudo isso acabou com o Covid. A gente não pode sair de casa, a gente não pode aglomerar enquanto a gente não tomar a vacina. Não vejo a hora de ter um 5G instalado e virar jacaré. Mas é aquilo, a gente tem que se adaptar e continuar criando. E durante o ano passado, eu vi várias lives, vários criadores de conteúdo, cujo tema era as dificuldades pra se criar conteúdo de jogos de tabuleiro. E vou falar pra vocês, 90 ali, entre 85% e 90% das pessoas falavam que a dificuldade pra criar conteúdo era receber jogo de editora para tudo. Se você tá começando a criar conteúdo e quer basear a sua criação na parceria com editoras, já pode voltar pra casa que a coisa vai ficar bem feia pro teu lado. E por que eu afirmo isso? Nesse mês que passou, de março, eu botei vídeo de segunda a sexta no canal. E não precisei de jogo de editora nenhuma ou de nenhum jogo de tabuleiro fisicamente na minha mão pra criar o conteúdo. Foram vários vídeos do Aftermath Connection, foi o Conselhos Lúdicos, foi o vídeo de regras e gameplay do Herdeiros do Khan, que é a versão digital, que ainda nem foi lançada ainda. E esse mês eu usei de exemplo pra você que cria conteúdo não ficar tão dependente disso. É óbvio que a gente quer parceria com editoras, porque o nosso insumo pra criação de conteúdo é jogo de tabuleiro. Então se a gente tem a parceria com a editora, e a gente consegue aquele jogo que a gente quer fazer o conteúdo, não é fazer o conteúdo sobre tudo. Falar de jogo que você não gosta, ou jogo que você não tem muita afinidade, é aquele jogo, pô, eu quero aquele jogo ali pra falar. Vou trocar ideia com a editora e vou pedir uma permuta. Ela me dá o jogo, eu faço o vídeo. Beleza, não tem problema nisso. Mas isso não pode ser a sua maior dificuldade. A maior dificuldade, cara, é você não conseguir criar por causa do ambiente que a gente se encontra hoje. Ou você não conseguir ter ideias de pautas pra conseguir fazer a coisa acontecer. Cara, no mundo de jogo e tabuleiro, o que mais tem é pauta sobre como você relacionar com as pessoas, que jogo você escolhe pra certo tipo de pessoa. Tem várias pautas por aí. E o Aftermath navega nesse espectro. A gente tenta pegar pautas de sociabilidade, pautas de jogos na educação, jogos em relacionamento, como que eles funcionam. Então dá pra você fazer. E a que ponto eu tô querendo chegar, né? Eu tô querendo levar vocês até aonde? Por causa desse desespero dos criadores de conteúdo acharem, né, quererem ter as parcerias com as editoras pra receber jogo, tem muita gente deixando de fazer conteúdo. Ou tem muita gente, tipo assim, com o pensamento errado. Ah, fulano é vendido porque a editora arruma jogo pra ele e não arruma jogo pra mim. Ciclano tem parceria com a editora tal e tal. Cara, não é por aí. Se você tá querendo conteúdo, não é por aí que a coisa navega, cara. Dá pra você fazer. Quando eu comecei a fazer conteúdo, tá vendo aquela estante ali atrás? É tudo jogo meu. Os jogos das editoras ficam nesse montinho aqui, que tá aqui do lado, e tem um armário agora na sala. Depois que meu pai faleceu, eu peguei um monte de bagulho que ele tinha lá, cara. De, pô, parada de... escrita ainda com máquina de... de escrever, mecânica, né? Eu peguei... Aquilo tudo, joguei no lixo porque era tudo, pô, parada de trabalho dele que não fazia mais ou menos sentido e coloquei meus jogos lá. Então, grande parte tá lá. Então, quando eu comecei a criar conteúdo, eu peguei aqueles meus jogos ali e vi quantos jogos eu tinha, quantos jogos o Márcio da Fiel tinha, quantos jogos o Guilherme da Fiel, o Henrique da Fiel tinham, que esses eram os jogos que eu ia criar conteúdo. Porque eram jogos de pessoas próximas a mim. Na época, o Kaká já era um brother meu, mas não era tão brother assim como ele é hoje. O Coelho também, eu conhecia de vista e tal. Mas quando eu pensei, pô, vou fazer o Aftermath, pô, eu vou me basear nisso aqui. Eu não vou depender de ninguém. E, de repente, apareceu as editoras. Hoje eu tenho uma relação bem consolidada com várias editoras que ajudam a gente. Até a editora que não ajudava já mandou track number aí, pra gente poder ver o jogo chegando aí. Mandou o jogo pra mim. Editora que há cinco anos não conversa com o Aftermath mandou e-mail com coisinha. Quando chegava, eu vou até estourar um balão, até estourar fogos. Mas você não pode se pautar nisso, cara. Porque junta isso. Ah, a editora não me responde. Com I, não fui os cinco mais votados do Ludopidia. É aí que você vai entrar no buraco. É aí que você vai achar que você não pode criar conteúdo, que seu conteúdo não é bom. Irmão, já falei isso várias vezes. Se você faz conteúdo e tem, sei lá, 50 views, tem 15 views, são 15 pessoas que não conheciam o seu conteúdo que passaram a conhecer. Então faça. Não entra nessa espiral de que eu preciso disso, eu preciso daquilo. para poder criar conteúdo. Não. O que você precisa é ter ideias de pautas relacionadas a jogos tabuleiro para você poder criar o seu conteúdo. E, pelo amor de Deus, não tope qualquer parada. Porque é nesse ponto que eu quero chegar. No desespero de alguns canais de ter essa parceria com as editoras, tem gente topando qualquer parada para poder ter jogo de editora. Qual é a relação saudável entre criador de conteúdo e uma editora? Você vira para a editora e fala, ó, está aqui os meus números, aqui as minhas redes sociais, eu boto o vídeo com frequência assim, eu faço postagem nos stories assim. E eu queria pegar esse teu jogo aí para fazer um conteúdo dele. A parceria saudável é essa. Você mostra o seu trabalho para a editora e a editora entende se é bom ou não para ela e te dá um jogo. Isso é o mínimo que você tem que topar. É o mínimo. A permuta é essa. O ideal é que o jogo viesse com um valorzinho para você poder comprar um microfone de lá pela maneira, ter uma câmera, ter uma lente, pagar as tuas pilhas. Porra, manda um dinheirinho para fazer. Isso seria o sonho inicial. Seria muito bom que a gente recebesse um jogo que a gente quer falar, que a gente já sabe que vai gostar. Hoje tem editora que já sabe qual é o meu gosto. Não vai mandar jogo que sabe que o Fabrício não gosta. Só que hoje tem gente que está pagando para a editora para fazer propaganda do jogo. E aí, meu amigo, dois problemas. Você enfraquece o mercado e enfraquece única e exclusivamente a sua marca. Porque agora, na listinha da editora, você é o cara que topa fazer assuntos sobre o jogo pagando desconto em jogo e não recebendo ele. Ah, Fabrício, mas eu fui o primeiro cara que falei. Beleza, vai ser o primeiro cara que falou do jogo, vai ter um boomzinho ali nas primeiras duas, três horas do vídeo e depois você volta para a fila dos caras que topam fazer conteúdo pagando dinheiro para a editora. No outro dia, o cara virou para mim e falou, pô, é maneiro isso de criar conteúdo, hein? Pô, tu viajou para Paraty com tudo pago, vai para os eventos e ganha dinheiro. Sim. Em Paraty 2019, veio uma van no Rio buscar a gente. Mas por que isso? Porque a gente entrega resultado e a gente dá um valor para o nosso trabalho. Quando você não valoriza o seu trabalho, não vai ser o outro lado que vai valorizar, meu amigo. E disso eu entendo para cacete porque isso rola na arquitetura. Quando tu não cobra projeto, tu vira aquela pessoa no mercado que, Ih, aquele ali não cobra nada. Vai lá, faz com ele. Tu não é o melhor. Tu só é o cara que não cobra. Você só é o cara que está pagando para fazer propaganda para uma marca. E nunca que você vai entrar na fila quando chegar uma marca maior e falar, pô, eu quero contratar essa galera. Ah, pô, tem esses números aqui, tem esses números aqui, tem que... Pô, tá beleza. Quanto é que ele custa? Ah, custa tanto. Então, beleza. Vamos contratar ele para participar do evento. Porque, por exemplo, você pagando para uma marca para fazer propaganda dela, você não tem valor nenhum. Eu já falei isso, mas vou ficar repetindo para deixar bem claro para você que quando você paga, você sai da fila do que tem valor. Bem, o papo está dado para quem cria conteúdo. Agora o papo é para você, dono de editora. Vocês precisam parar de achar que é um favor fornecer material para os criadores de conteúdo trabalhar. É o que eu falei lá atrás. Quer saber se é bom ou não? Pede o Media Kit do criador de conteúdo. Pede os Analytics para saber retenção de vídeo, para saber quantidade de view por clique. Não sabe o que é isso o departamento de marketing? Porra, digita no Google aí. Rapidinho o Google te explica. O que é engajamento no Instagram? O que é engajamento no YouTube? Então você, que representa a editora, você tem que saber essa parada. E o mínimo que você pode fazer pelo criador de conteúdo é chegar assim, pô, olha só, esse jogo aqui eu acho que é a sua cara. Tu gosta dele? Aí eu vou virar para você e falar sim ou não. Se eu falar sim, vamos fazer uma parada junto? Vamos. Porque quanto que você cobra? Cara, eu não cobro. É a sua permuta. Me dá aí o jogo que eu falo e eu te mando os dados depois. Acabou. Eu não estou nem cobrando dinheiro para fazer review porque eu entendo que o mercado nacional ainda não movimenta uma grana suficiente para poder cobrar. Mas para poder fazer um review, fazer um unboxing, fazer um recebido no Instagram, a permuta está maneira para o Aftermath. Então, representantes das editoras, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos entender que tem que ter uma contrapartida para quem faz. se você é parceiro de um canal há muito tempo, fornece um monte de coisa, você pode chegar e pedir pô, faz essa paradinha para mim. Você faz na brodagem, cara. Eu faço isso com editoras que eu tenho um relacionamento muito bom que sempre fortaleceram o Aftermath. Mas aí você nunca fortalece o Aftermath, nunca dá uma moral. Aí pede, pô, dá uma moralzinha aí. Como é que eu vou te dar uma moral se você nunca me deu uma moral? Qual é a contrapartida para a moralzinha que você quer? Então, se vocês querem um mercado profissional, a gente tem que começar a agir como profissionais. Eu não vou pegar um jogo dali de trás, ir na padaria e voltar com o pão. Se bem que se eu pegar uns cinco jogos ali com o preço que está hoje, eu compro um apartamento no Leblon fácil. Galera, acho que eu já falei demais, vou ficando por aqui. Essa é a dica do Aftermath para vocês. Estão criadores de conteúdo? É importante o prêmio Ludopédia, mas não é o fim do mundo se você não ficar entre os cinco. Continue criando conteúdo, troca ideia com o Aftermath se quiser trocar, manda mensagem no Instagram, manda mensagem onde você quiser que a gente conversa sobre isso. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal para dar aquela fortalecida. Curte e compartilha para ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se você sair de casa, bota a máscara que agora está pior do que estava antes. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.